Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na Palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus ele vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo, ou repetindo as palavras, ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração. Nesse Salmo 91, em especial, nessa oração do Salmo 91, eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é um poderoso Salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares nos comentários, porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Eu gostaria que nesse começo, você deixasse o seu gostei, o seu like, porque todas as vezes que você deixa o seu gostei, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Eu gostaria que você apertasse para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do YouTube. Prepare o seu coração, porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar, você pode ouvir esta oração, repetir esta oração durante toda a semana. Vai ser muito bom para você, se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo, esse poderoso Salmo de bênção, de vitória, de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarde, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás como as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, Jeová-Rafá, Deus que cura, Jeová-Giré, Deus da provisão, Jeová-Xalom, Deus da paz, Jeová-Eloí, o Deus que está no controle de tudo, meu Deus, debaixo da oração do Salmo 91, Eu venho pedir a Ti neste momento, Que o Senhor venha quebrar Todas as amarras da vida desta pessoa, Todas as amarras da vida espiritual, Todas as amarras da vida familiar, Todas as amarras da vida financeira, Todas as amarras da saúde, Venham ser quebradas, Venham cair por terra, Nesse momento de oração, Ó Deus, Todo-Poderoso, Eu te peço, Envia um anjo forte, Envia um anjo com espada desembanhada, Em direção à casa desta pessoa, Para, meu Deus, quebrar Toda a ação do inimigo, Toda a ação maligna, Que estiver, meu Deus, Sobre a casa desta pessoa, Toda a ação do inimigo, Em forma de brigas, Em forma de brigas no casamento, Em forma de esfriamento, Em forma, meu Deus, De obras de maldição, Meu Deus, Em obras de tribulações, Em obras, meu Deus, De vício, Toca agora com o Teu poder, Que a casa desta pessoa agora, Venha estar, meu Deus, Sendo coberta pelo Teu sangue, Que venha estar sendo coberta Por um anção de proteção, Porque a Tua palavra diz, No Salmo 91, Nenhum mal te sucederá, E praga nenhuma chegará à sua tenda, Meu Deus, Toda a maldição que estiver ao redor deste lar, Que neste momento de oração, Venha ser quebrada, Venha cair por terra, Meu Deus, Toda a obra que foi erguida contra esta vida, Debaixo do poder da oração do Salmo 91, Eu declaro que é quebrada, Meu Deus, Toda a obra escrita, Enterrada, Lançada ao vento, Ou proferida, Pela boca de alguém, Que quer ver o mal desta pessoa, Neste momento de oração, Eu estou declarando que caia por terra, Meu Deus, Todas as enfermidades, Que atingiram esta vida, Através de algum ser maligno, De algum espírito de enfermidade, Como a Tua palavra diz, A seta, Meu Deus, Que o Salmo 91, Ele fala, Setas de enfermidade, São quebradas agora pelo Teu poder, Setas de doença, Agora, Pelo poder da oração do Salmo 91, Eu declaro que comece a cair por terra, Eu declaro que bata em retirada, Eu declaro, Debaixo da bênção desta oração, Que todas as enfermidades deste corpo, Comecem a sumir, Comecem a desaparecer, Pai Todo-Poderoso, Pai Todo-Poderoso, O Salmo 91 diz, Que o Senhor nos livraria dos laços, Então, Meu Deus, Eu te peço agora, Livra esta pessoa de todos os laços, De todas as armadilhas do inimigo, Meu Deus, Livra a casa, Livra a família, Livra esta pessoa, Meu Deus, Do homem mau, Do laço do homem sanguinário, Livra esta pessoa, Meu Deus, Da bala perdida, Meu Deus, Dos assaltos, Dos acidentes, Meu Pai, Na estrada, Que ao sair de casa, Os anjos acompanhem esta pessoa, Na saída e na chegada, No nome do Senhor Jesus Cristo, Eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar, Eu declaro que esta pessoa não vai cair, Eu declaro a benção do Deus Todo-Poderoso, Sobre esta vida, Levante a mão direita, Levante a mão direita, por favor, E eu quero que você repita comigo, De novo essas palavras, Você vai repetir com palavras, Ou então você vai repetir mentalmente, Ore assim comigo, O que habita no esconderijo do Altíssimo, E descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Pois Ele te livrará, Do laço do passarinheiro, E da peste perniciosa, Cobrir-te-ás com as suas penas, E sob suas asas, Estarás seguro, A sua verdade, É pavês e escudo, Não te assustarás do terror noturno, Nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, E nem da mortandade que assola o meio-dia, Caiam mil ao teu lado, E dez mil à tua direita, Mas tu não serás atingido, Somente com os teus olhos, Contemplarás, E verás o castigo dos ímpios, Pois disseste, O Senhor é o meu refúgio, Fizeste do Altíssimo a tua morada, Nenhum mal te sucederá, Praga nenhuma chegará à sua tenda, Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, Para que te guardem em todos os teus caminhos, Eles te sustentarão nas suas mãos, Para não tropeçares na alguma pedra, Pisarás o leão e a áspide, Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, Porque a mim se apegou com o amor, Eu o livrarei, Poloei a salvo, Porque conhece o meu nome, Ele me invocará, E eu lhe responderei, Na sua angústia, Eu estarei com ele, Livraloei e o glorificarei, Sacialoei com longevidade, E lhe mostrarei a minha salvação, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha a nós ao vosso reino, E seja feita a sua vontade, Assim na terra como nos céus, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, E perdoe as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, Pois teu é o reino, O poder, A honra e a glória, Hoje, Amanhã, E para todo o sempre, E você diga amém, E diga graças a Deus, Você toma posse desta oração, Tenho certeza que você toma posse, E eu quero te dizer, Que todas as bênçãos contidas, No salmo 91, Agora, Estão sobre você, Estão sobre a sua casa, Estão sobre a sua família, Eu volto a repetir, Se você conseguir, Se você puder, Ouça, Esta oração, Durante sete dias, Sete é o número de Deus, É o número da perfeição, Se você puder, Nesse canal, Você vai procurar, Esta oração do salmo 91, E vai ouvir, Pelos próximos sete dias, Vai ser muito bom, Depois você vai contar, Aqui nos comentários, Os seus testemunhos, Que eu sei que serão, Muitos, Eu quero pedir também, Que você envie, Esta oração, Para os seus, Familiares, Para os seus amigos, Quantas pessoas agora, Não estão precisando, Das grandes bênçãos, De vitória, E de proteção, Do salmo 91, Sobre as suas vidas, Envie, Para os seus amigos, E familiares, Todos eles, Serão muito abençoados, Eu também gostaria, Que você me seguisse, No instagram, Se você não me conhece, Eu gostaria, Que você me conhecesse, Me siga no instagram, Bispo Bruno Leonardo, Você vai me encontrar lá, Bispo Bruno Leonardo, E aproveite, E diga para mim, Que você ouviu, A oração do salmo 91, E o que você sentiu, Que Jeová Rafa, Te abençoe, Grande e poderosamente, Até a próxima, Música, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri